Na próxima quinta-feira a escritora Aneida Fulsang lança aqui em Natal o livro Autismo, Aprendendo a Aprender com Egner, onde ela relata a experiência dela como mãe de um menino autista de 12 anos. E é com ela que eu converso agora. Boa noite, Aneida, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Assembleia. Boa noite, Priscila. É um prazer tê-la aqui conosco. Já vou fazer uma pergunta que eu sei que vai te deixar um pouquinho emocionada, mas vamos segurar essa emoção, mas a gente consegue levar a entrevista. Você diz que o seu filho, o Egner, ele tem te ensinado as mais variadas formas de amor. Então fala um pouquinho pra gente sobre essas formas de amor que ele tem te ensinado. Ele tem me ensinado, é um amor que não dá pra te explicar. Porque é tão puro, sem troca. É algo assim que só sentindo. Eu sempre me emociono quando eu falo do Egner, quando eu falo dos meus filhos, da minha família. Mas o Egner é especial. Ele é especial porque ele não sabe, ele não se comunicava, né? Hoje ele se comunica, mas é algo só programado, né? Porque o autista, ele não pensa e ele não raciocina. Ele aprende com aquilo que a gente ensina e ele só sabe o que ensina, né? Então se você ensina pra ele, eu te amo, ele entende, eu te amo. Mas se você usar o sinônimo do amor, ele já não te entende mais. Ele, né? O mundo do autista é um mundo flutuante, né? E eu tenho aprendido com ele a respeitar mais, a ver que a vida da gente é algo assim, aí não dá pra te explicar. Ele tem me ensinado tudo. Ele tem me ensinado o amor, ele tem a compaixão, ele tem me ensinado a viver. Eu acho que o Aine hoje faz parte da minha respiração, do meu dia. A gente aprende a ter mais valor à vida, às pessoas. É isso mesmo. Vai entender o próximo. É um ser humano muito especial, né? Que é enviado mesmo pra família, né? Isso. Pra que essa família seja aperfeiçoada de fato. Mas qual é o maior desafio a ser vencido pra uma criança, né? Hoje um pré-adolescente, né? Isso aos 12 anos, em nível 3, ou seja, ele não se comunica de forma verbal, né? É, o nível 3 é o nível mais comprometido do autismo, né? Porque agora com a nova nomenclatura do autismo, eles dividiram o autismo em 3 levels, na verdade 1, 2 e 3. E no caso do Aine, por ser o mais comprometido, ele não se comunica, não fala, sente diferente, porque ele tem o transtorno sensorial, que falamos nesse livro. E ensinamos pro Aine a falar com aplicativo de comunicação. Então, ele tem uma linguagem programada, programada. Dá pra entender? Onde você pergunta o nome, ele aprendeu a apertar aquele botãozinho ali, porque ali tá o nome dele, com a foto dele, né? Você pergunta dos irmãos, ele sabe que aquilo dali é o irmão dele, porque ele tá vendo e a gente ensinou ele, até ver, olhar. E cada ensinamento dele foi com muito trabalho, né? Muita dedicação. Mas estamos conseguindo, estamos chegando lá. Que coisa linda! E aqui tá o livro, né? Tô mostrando aqui. Ele traz situações, né? Isso, cotidianas, né? Vividas, né? Inclusive com ilustrações lindíssimas aqui, de um potiguar, né? Ele é o Lio Lima, né? Lio Lima, exato! É um gênio, né? É uma criança, eu digo assim pra você. E ele fez esse trabalho aí, como fala o doutor Salomão aí no verso, as listações são maravilhosas. Que lindo! Maravilhosas! Vamos ver um pouquinho aqui, deixa eu abrir aqui, Eurelio, pra gente ver mais um pouco aqui da ilustração. Olha aqui que bonito, ó! Tá pra ver? Vamos lá! E aqui você, ele é bem fiel, assim, essa retratação dele aqui? É bem fiel, foi tirado em situações dele, né? Como nessa parte aí, ele tá trabalhando no sentido vestibular, que é justamente pra sentir, porque criança autista tem um transtorno sensorial, e ele não entende a parte do corpo em movimento. E aí a gente fala, e vamos ver todas as fotos pra caracterizar justamente o que a gente fala no livro. Que maravilha! E você falou um pouco aí sobre essa questão da intimidade dele, né? Com as redes sociais também, com essa coisa eletrônica. Vocês, inclusive, tem uma página no Facebook, é isso? Isso, isso. A página do Facebook foi aí que surgiu o livro. O Facebook cresceu tanto, eu tenho dois anos de página, que eu justamente abri essa página depois que eu vim no Brasil há dois anos atrás, e que uma turma em São Paulo, de mães, criança deficiente, viu a Aina falando com o iPad e tendo um contato no olho e sabendo, vendo a severidade de tanto ele balançar, de tanto, né? E falou, o que aconteceu? E eu comecei a falar da intervenção dos Estados Unidos. A intervenção que a gente aplica com a Aina, os profissionais, falou, você tem obrigação de compartilhar isso com o Brasil. porque você é brasileira e aqui a gente tem muito, muito o que aprender. E eu falo hoje pra você com estatística da minha página, com mais de 200 mil views, né? Entre profissionais, entre papais, mamães, que me seguem e que aplicam a intervenção que eu aplico e que eu ensino como aplicar, e hoje tá vendo a diferença nas crianças. Então, tem, né? Tem mostrado realmente que a intervenção feita, um bom diagnóstico, faz a diferença. Faz a diferença. E você falou que tá aí nos Estados Unidos tem 15 anos, como é que você fala? Mais de 15 anos. Eu cheguei nos Estados Unidos a passeio, fui visitar minhas irmãs que estudaram, foram pra estudar e eu conheci meu esposo, amou a primeira vida, tava esperando pra mim porque o Aime queria nascer. É verdade. O Elric e o Aime, minhas três crianças. E casei, fiquei, abri minha empresa, tá? Eu sou fashion designer, trabalho no exterior também, e com o diagnóstico do Aime, eu cheguei a ver que eu tinha que largar tudo e tenho que me dedicar pra que eu tenha um futuro melhor pro meu filho. Isso mesmo. Porque a intervenção importante, o mais importante na intervenção são os pais. Isso. Então, se você não tem condição de acompanhar e modelar a tua criança, lá na frente, ele não vai chegar a lugar nenhum. Olha aí, muito bom. E deixa aqui um recado pros pais, né? Que estão assistindo, que tem filhos com autismo, né? Pra que esses pais, eles de fato possam se dedicar um pouco mais, né? Tem que se dedicar, gente. Tem que se dedicar um pouco mais e não desistir da sua criança. Não desistir e trabalhar com colaboração, tá, gente? Trabalhar com colaboração com toda a equipe que trabalha com teu filho. Eu falei até numa palestra hoje, todos os terapeutas tem que abrir e deixar os pais assistirem pra aprender como a lidar. Porque a criança, da forma que você ensina, ele aprende só daquele jeito. Se você mudar, ele já não acompanha mais. Então, pra que você faça uma terapia com ele e queira ver o sucesso, você tem que ter a consistência e continuar fazendo no dia a dia. Exato. Essa é a realidade. É fato. Sim. E você vai estar daqui a pouquinho, né? às 19h30 lá no Sebrae, não é isso também? Vou estar no Sebrae, vou estar no Sebrae, às 19h30. Amanhã, infelizmente, também é feriado aqui, mas na quinta-feira eu vou estar também, eu estou até sem a minha, eu estou mais com dois eventos, tá, na quinta-feira e no sábado eu sigo pra minha próxima cidade. Olha aí, muito bom. Então, quer dizer que você está levando, né, aqui a sua jornada, né, isso pro Brasil, né? Isso. E a gente está tendo oportunidade. Como é que faz pra comprar esse livro aqui? Como é que faz? Você pode comprar pela Amazon, tá, ou você pode comprar através da página Aina Autismo, tá, que tem tudo aqui no final, vamos ver. Pode divulgar. Gente, quem segue minha página, tem muita gente, tem todas as informações, o nome da página é Autismo Aprendendo Aprender com Aina. Esse é o primeiro livro de uma série, tá, que a gente fala aqui sobre percepção sensorial, tá, e que no próprio livro já fala, o próximo livro que vai ser sobre ABA, Anastro Comportamento Aplicado, que é justamente terapia de comportamento que não pode faltar, né, na intervenção do autismo. Sim. Aí você volta aqui ao Brasil pra divulgar o seu livro. Se Deus quiser, vou estar aqui, eu tô tendo um suporte muito legal de doutor José Salomão Schwarz, um dos melhores hidrológicos do Brasil, e ele, né, ele teve a felicidade dele ler o livro e falar um pouco do que ele achar, ele como profissional quer, porque eu, né, eu sou uma mãe de autista, eu sou pesquisadora há mais de uma década, desde o diagnóstico, até pra poder, né, oferecer pro meu filho um futuro menos dependente. E aí, no caso, essa diferença Brasil-Estados Unidos, você acha, em relação ao autismo, tá muito grande? Tem uma diferença? Muito grande. O Brasil, infelizmente, é, tá, tem, principalmente, o governo federal, né, os responsáveis. Os Estados Unidos teve um presente do presidente Kennedy há décadas atrás, que tinha uma irmã autista com deficiência, então, né, implantou. Os Estados Unidos, pra toda criança especial, eles têm um trabalho, assim, a BA, e o governo passa tudo pras crianças. você tem acesso a todo tratamento. Coisa boa, Neida. Fala pra gente, então, aqui, as suas redes sociais, pras pessoas te seguirem e acompanhar de perto. Tá, gente, vamos lá. Eu tô sempre no Facebook, eu faço live todos os domingos, 20 horas, horário do Brasil, aqui do Nordeste, é uma hora menos, né, que tá sem, sem horário do verão, tá, eu tenho também o YouTube, onde eu mostro as terapias do AI, né, eu mostro como modelar as crianças, né, então, as lives com o AI em terapia, mostrando como se usa a BA e tudo mais, e eu tenho também o Instagram, que é ligado direto com o Facebook. Perfeito, muito obrigada, Neida Fulsang, escritora, por sua participação aqui no Semana Nacional, você é essa mãe incrível. Obrigada, meu amor, obrigado você por todo o suporte. Isso, e todos os convidados pra estar no Semana Nacional daqui a pouquinho, 19 horas. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos ver, vamos aprender sobre o autismo, fazer a diferença. Isso, muito importante. A Senhora da Assembleia, segunda edição, fica por aqui, pra você, uma excelente noite, ótimo feriado, curta o seu feriado, e a gente volta na próxima quinta-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho